Música Atividade física, oferecimento Capésio, a favorita do mundo Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão E Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida Bom dia, Maíta Bom, hoje eu vou passar alguns exercíciozinhos pra gente poder movimentar um pouquinho o corpo Sair daquela nossa rotina estagnada Eu vou começar com o primeiro exercício pra trabalhar um pouquinho a musculatura de ombro Que também, querendo ou não, estimula um pouquinho nossos tríceps Esse aqui é o desenvolvimento máquina É bem simples, eu sempre vou pedir pra minha amiga aqui, Cris, ela vai sentar Apoiar o quadril mais pra trás, apoia todo o peitoral Contrai bem o abdômen, estupe o peitoral Ela vai apoiar a mão aqui em cima do suporte Achou o encaixe, posiciona o cotovelozinho um pouquinho pra frente E vai movimentar pra cima Sempre tomando cuidado com a questão do impacto do exercício E nunca atingindo a extensão total da articulação Esse tipo de exercício vai estimular bastante a musculatura do ombro dela E querendo ou não, quando realiza a extensão do cotovelo também estimula o tríceps Agora a gente vai estimular um pouquinho a musculatura do peitoral A gente já movimentou um pouquinho o ombro Esse exercício aqui é conhecido como pack deck Vamos fazer um pouquinho de força pra estimular bem Sempre que for realizar esse exercício, lembra de tentar aproximar um cotovelo do outro Pra fazer o máximo de força no peitoral E movimenta Força Agora a gente vai trabalhar um pouquinho da musculatura dorsal Vamos trabalhar um pouquinho a musculatura das costas Vou pedir pra ela poder segurar aqui em cima Fez uma pegada um pouco mais aberta Tudo bem? Ela vai posicionar o tronco um pouco pra trás Pode vir um tronco mais pra trás Isso Vai deixar os ombros dela abaixo Estufar bem o peitoral, o abdômen bem contraído Agora ela vai fazer o movimento de juntar as escápulas lá atrás Juntar esses dois ossinhos que ficam nas costas Um aproximando o outro Pra fazer isso ela vai ter que puxar o braço pra baixo Aí ela vai voltar estendendo toda a musculatura Aí vai puxar de novo Pra poder gerar o meu melhor trabalho da musculatura dorsal O peitoral bem estufado, o abdômen bem contraído Agora a gente vai trabalhar um pouquinho de membros inferiores Tudo bem? Esse aqui é o LEG45 Ele pega principalmente a musculatura do glúteo E também trabalha um pouquinho quadríceps E toda a gama geral dos seus membros inferiores Tudo bem? Ela vai posicionar os pés aqui apoiando Lembrando sempre de usar mais ou menos o ombro como referência Pra poder achar a amplitude da largura dos pés Tudo bem? Ela vai simplesmente fazer força como se estivesse empurrando com o calcanhar Vamos lá, empurrou Tirou a traba da máquina, empurrando pra frente Vai trazer o movimento deixando os joelhos seguindo a linha do tornozelo Pode trazer mais Aí empurrou Então se mais Empurrou Lembrando, sempre deixar o abdômen bem contraído Postura é o principal Então pessoal, essas são algumas dicas de exercícios físicos Pra você poder realizar uma academia Mas é aquela lá, né? Sempre procura a orientação de algum profissional da área Pra não ter nenhum tipo de erro Pra evitar qualquer tipo de problemas E tem que lembrar, né pessoal? Tá chegando agora o inverno Tá mudando as estações E a gente tem que se movimentar Não pode ficar parado Então por isso Por hoje é só Até uma próxima, Maita